Oh, pode soltar tamborzão Tamborzão bolado Não parou não gente Que calor Eu vou usar um colar Agora é tudo por nós Se não gostou Me gole Se não gostou Me gole Se não gostou 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 Deixem, deixem Deixem tocar a música Fala Se não gostou Se não gostou Se não gostou Se não gostou